E aí, amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de matemática está sendo aqui, ó, em sala de aula, não é isso? E ontem nós falamos acerca de perímetro, né? Falamos que perímetro, perímetro, ele é a soma, é... a soma das medidas, né? Ó, um exemplozinho aqui, né? Então, ele é a soma de todos os lados, ok? As medidas de todos os lados de uma figura, de determinado espaço. Ok? E aí, eu passei uma atividade no nosso Aprender Divertido, não é isso? E a primeira questão eu coloquei aqui pra gente, tá? Eu vou pra esse outro lado, não vou aparecer, tá bom? Pode aparecer apenas, é a minha voz explicando detalhadamente pra vocês, tá bom? E aí, na primeira questão, ele pede pra que a gente, né? Porque no caso, vocês, reúnam-se com seus familiares Mas, que no caso, voltando, né? Que no caso era pra gente fazer essa atividade aqui em sala de aula. Mas como vocês estão aí na casa de vocês, você vai fazer o quê? Com a sua família, não é isso? Isso mesmo. Então, com a sua família, você vai se reunir e vai medir o espaço ou o perímetro, né? Da sua área, tá? Do seu terraço ali, da sua casa. Não é isso? E eu espero que vocês tenham feito isso, ó. Você deve medir o comprimento e a largura do espaço. Pra isso, eu espero que vocês tenham usado a fita métrica ou a treme, tá? Na segunda questão, ele diz, seguindo a estratégia, determine o perímetro desse espaço aí, dessa quadra aí, tá? Então, se o perímetro, ele tiver o formato retangular, como mostra aqui, tá? Você deve calcular somando todas as quatro medidas. Então, eu tenho oito metros, né? Um exemplo aqui. Eu tenho oito metros, mais oito metros e, ó. Oito metros, mais oito metros, mais quatro metros e mais quatro metros. Quatro metros, mais quatro metros. Então, eu sei que oito mais oito são dezesseis. E quatro mais quatro são oito. Então, dezesseis mais oito, vinte e quatro. Ok? Muito bem. Na nossa atividade, também ainda, da página sessenta e quatro, ele diz, recorte a regra do material de apoio e use para medir os lados e determinar o perímetro dos polígonos a seguir. E aí, vamos lá? Vamos ver, então, essa atividade. E aí, meus amores, na alternativa A, nós temos aí um quadrado, né? Então, são quatro lados. Cada um desses lados, dois vírgula cinco centímetros, que vai corresponder a dez centímetros, certo? Na alternativa B, nós temos um retângulo. Então, esse retângulo, os dois lados, né? Dois lados são quatro centímetros, mais dois vírgula oito, né? Duas vezes. E, então, como resultado, nós vamos ter treze vírgula seis centímetros. E aqui nós temos essa imagem, cada um é um lado com três, um outro lado com quatro e um outro lado com cinco centímetros, que totaliza doze centímetros, ok? E como atividade para cada, nós vamos só aperfeiçoar, treinar um pouco mais, que vai ficar lá na página sessenta e cinco. Fágio sessenta e cinco, atividade de matemática para hoje, terça-feira, não é isso? Dia vinte e dois de setembro, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Boa aula para vocês. Ótimas atividades para vocês. Muito, 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 muito aprendizado. E até amanhã.